A revelação de Jesus Cristo ao Deus e Deus para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Jesus veio. O dia está chegando. O rei está voltando. E você, está preparado para esse dia? Ele vem, Ele vem. Como será que você vai estar? Ele vem, Ele vem. Como será que você vai estar? Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Como será que você vai estar? Ele vem. Ele vem. Ele vem. Como será que você vai estar? Ele vem. Ele vem. Sobre trêsadaídeno com o Senhor. Muitas grávidas irão simplesmente muçar. As crianças Deus vai arrebatar. E o povo vai então te ver e gritar e dizer Aonde, aonde, aonde está aquele povo que um dia se levantou A todo poderoso de joelhos adorou Aonde está o pastor que sumiu Aonde está o irmão que nunca desistiu Quero saber agora como vai ser Ai meu Deus, quero o teu pai desaparecer E pro seio do Senhor subir Vamos orar o seu amor Vamos orar o seu final aqui Ele vem, Ele vem Como será que você vai estar? Ele vem, Ele vem Como será que você vai estar? Ele vem Muito choro Anjei de dente e sofrimento e dor Muitos gritam Sem saber onde está o nosso Senhor E o pior é aquele que sabia do povo E mesmo assim não quis se retirar Amém, oh meu Deus, não vendo mais aqui Nosso Senhor, enfim, decidiu subir Vamos deixar e por fim nos observar Mas não se desespere Hoje é um dia de mudar Ele vem, Ele vem, Ele vem Como será que você vai estar Ele vem, Ele vem Como será que você vai estar Ele vem, Ele vem Como será que você vai estar Ele vem, Ele vem Como será que você vai estar Ele vem, Ele vem Ele vem Ele vem, Ele vem, Ele vem Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!